Fala galera do Must, aqui é Wesley Safadão e nós estamos aqui, ó, com meu amigo Raidau. Um grande beijo pra você, muito obrigado pelo carinho de sempre, tá? E não esquece, se liga no Must. E não esquece, se liga no Must. Bom pessoal, a noite é a maior noite de sucesso do nosso estado do Ceará. E o responsável por isso tudo é esta personalidade de maior sucesso do Brasil e do mundo, o Wesley Safadão. Me conta dessa emoção de estar voltando na sua terra, fazendo o Garota VIP, de uma forma onde esgotaram os ingressos. Todo mundo aqui feliz, com chuva, que a chuva veio pra melhorar tudo. Me conta. Cara, eu, realmente a palavra é essa, é muita felicidade mesmo. É, você falando aí, cara, eu fico lembrando o Garota VIP, todo mundo sabe, né, anos atrás, banda Garota Safada. E teve um show, não sei se foi no Cangalha, eu tava tentando me lembrar onde era na época do Cangalha. E nós fizemos o Garota VIP, né, só que antes do Garota VIP, por que que surgiu o Garota VIP? Porque nós estávamos, normalmente, dia de sábado, as atrações principais fazem show uma hora da manhã, né, meia-noite, uma hora, duas horas, e não ia até amanhecer o dia. Só que quando nós terminávamos o nosso show, meu, minha família, amigos, nós íamos pra casa, na rua Hércules, na Serrinha, aqui pertinho, e ficava lá, com o paredão, tocando. E foi onde surgiu, ah, a banda Garota Safada terminou, agora aqui é só o Garota VIP, é só pros VIP aqui, que dá continuidade, só que amanhece o VIP, o dia é os VIP. E a gente ficou com isso na cabeça, foi onde surgiu o Garota VIP, só que não surgiu, lógico, do tamanho como esse, né, nessa proporção. E hoje é um evento que a gente realiza no Brasil todo, todos, com muito sucesso, mas fazer em casa tem um gostinho diferente, né, é de uma forma muito especial. E temos que agradecer a muitas pessoas que estão aí, muitos amigos, a família que tá toda aqui, você também que nos acompanha desde sempre, é muito bom todos os anos nós estarmos aqui, a gente tá aqui falando sobre o Garota VIP e também sobre os outros projetos. Sejam todos bem-vindos ao Garota VIP! E você não me atende, eu te mando mensagem, essa é a sala de sucesso, Virgínia! E você não me atende, e se quer machucar, machucar, mas depois facilita, e desse jeito vos, Quer que amanhecer o dia curtir no safará, deixa eu ver, levanta aí, 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 levanta aí. Eu quero te parabenizar pelo neném que tá chegando, eu não posso deixar de falar, eu não falo, no must a gente não fala de vida pessoal, Mas, esse momento é um momento bacana pra você, que você está ainda pra descobrir se é homem ou não. A verdade é que amanhã a gente não vai descobrir, porque a gente vai fazer o chá revelação essa semana agora, mas amanhã a gente já deve estar sabendo, amanhã não, segunda-feira aliás. Eu quero te parabenizar, você e tua esposa, desejar felicidade e te dizer o seguinte, O que é que vem pela frente, depois de tudo isso que você tem realizado? Cara, profissionalmente, tem alguns projetos que a gente vai lançar para o próximo ano, gravações de DVDs em lugares bem legais, que nós já temos em mente, a gente não pode falar, porque senão, como é pra frente... Mas você pode falar do navio, né? É, aí, e desse ano eu ia chegar aí. Já tá aí, o Renan acabou de falar. É, o nosso navio, que quem nos acompanha, a gente já chegou a falar muitas vezes do navio do Safadão, navio do Safadão, mas não colocamos em prática, porque Deus sabe de tudo, tem a hora certa pra se fazer. E a gente tá muito feliz com o sucesso do navio, muito antecipado, foi uma surpresa positiva pra nós, pra nossa parceira, que é a Promoação, que é uma empresa que só trabalha com isso, realiza show em navios o ano todo. E eles ficaram muito surpresos, porque o que aconteceu com o nosso navio, não aconteceu nesses 13 anos que eles trabalham com o navio. Então, isso pra gente é muito bom. Temos 60% do público, eu acho, 50% do público, tá bem dividido. O Brasil todo vai estar dentro daquele navio, pessoas de cada região ali, numa média de 4.500 pessoas, que é o que cabe no navio. Eu quero estar lá, hein? Vamos embora. Meu nome me convidou. Até onde eu sei, tinha poucas cabines pra esgotar, mas nós temos umas cabines reservadas para amigos, enfim, empresários, a gente coloca lá também. Obrigado. Rede social pra quem quiser levar o Wesley. Wesley Safadão, www.wesleysafadão.com.br. Como eu sempre digo aqui, liga pro Must, que ele também vende os nossos shows. Existe uma comissão de 10% por cada show que ele vende. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tamo junto. Liga no Must. Grande Wesley, não saia do Must. Voltamos já. Tchau, tchau. Visualizei, mas não vou desconder. Da minha. Até que eu tinha coisas pra falar, mas não tomava vergonha nessa cara. Você não vale a consideração, nenhuma lágrima me arraba em mim. Você não fez o tempo, meu dedão. Meu coração não pertence a você. Da minha vida. Da minha vida, você. Mas se o seu telefone tocar, a frase é da minha vida. Eu não vou te lembrar, você é da minha vida. Faça o que sempre tem. Eu vou rodo que eu quero. Mas se o seu telefone tocar, a frase é da minha vida. Eu não vou te lembrar, eu já me errei no mar. Faça o que sempre tem. Aleluia, só Edward meus beijos. hawana steam. Maravilhoso. Maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto